Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem E o vídeo de hoje é sobre os recebidos da Beauty Fair Se você ainda não viu os outros vídeos Eu decidi separar o vídeo de recebidos da Beauty Fair em 4 partes Por dia visitado Esse foi o quarto dia, terça-feira, dia 12 E esses foram os estantes que eu visitei Foi a Lizzy Hair Foi a Actus Foi a World Comics Que é Joico, Mediterrâneo e Revlon Visitei a Muriel Visitei a Depilbela Visitei a Extractus da Terra A Vita Derme A Sury A MQ A Gerher A Vult A Inuar Gente, fala um pouquinho sobre a feira Terça-feira foi muito tranquila A feira tava vazia E eu consegui visitar bem mais estantes Porque não tinha muita fila pra blog, sabe? Acho que o pessoal já tinha visto a maioria Tava bem tranquilo E a maioria dos estantes eu agendei na terça-feira pra visitar Seria muito melhor se todos os expositores agendassem, sabe? Porque naquela forma aquelas vidas imensas Eu acho que ia ficar mais organizado pra gente E pra eles Sobre a quantidade que o blog ia visitar Porque teve muito de receber uma coisa em um E um amigo recebeu outra coisa, sabe? Porque o estante não tem Não sabe o número de visitas Eu fiquei sabendo que o ano passado Chegou aí cerca de 1.500 blogs Esse ano foi mais de 3.000, sabe? O número que dobrou Então eu acho que fica complicado pro expositor, né? E eu vou começar falando do Alize Hair O estante que eu visitei Tava muito organizado Muito bacana o estante Apesar de eles não estariam em um lugar muito legal Porque eles estavam perto de um estante que tinha música A moça não conseguia falar Num tom muito alto Deu pra entender bem as coisas E os press kits que eles mandaram Eu achei muito legal Legal mesmo Então vamos começar Pelo que entendi, gente Todos são lançamentos Como eu falei que tava num espaço com música muito alta Então não deu pra ouvir direito Mas pelo que eu ouvi Todos são lançamentos E aí eu vou mostrar pra vocês Um banho de verniz É uma máscara ultra conceitada Com o efeito teia de aranha Ela é de queratina, depantenol, óleo de coco E blend de aminoácidos, tá? Ela é uma restauração Uma nutrição E maciez É pra todos os tipos de cabelo E é esse produtinho verde aqui Eu não sei se esse é o tamanho full size Mas tem 250ml aqui E eu achei bem legal, né? Nossa, gente É bem diferente Ó, eu abri toda a tampa E ó, eu acho que você abre só um pouquinho a tampa E o produto sai Sendo assim, eu acho que ele é líquido, né? Então eu vou ver primeiro E aí depois eu mostro pra vocês Pra não fazer sujeira Outro produtinho Desmaia cabelo É uma máscara ultra hidratante, tá? Ela tem ação antifreeze E redução de volume Tem queratina, depantenol, colágeno E sinergia de aminoácidos Essa vermelhinha aqui, tá? Que é o desmaia Viu? Desmaia cabelo Desmaia cabelo Gente, o negócio bombástico Que eu acho que as pessoas e as amizadas vão gostar pra caramba Alice Hair tem progressiva no chuveiro Essa embalagem pretinha Legal, hein? Eu acho que eu vou pegar umas cobaias Aqui de vizinhas Que falam progressiva no cabelo E vou testar Além disso, gente Eles tem esse produto aqui, ó Que é o The Shop Eu recebi uma amostra Pelo que eu me lembro Esse produto aqui Ele serve pra manter o liso do seu cabelo por mais tempo, sabe? Ele é termoativado também E 0% formoldeído Formoldeído Não sei como é que fala isso não Mas é isso daí, tá? Compatível com qualquer química também Aí veio esse sachê grande aqui, legal Aí veio o sachê também De duas máscaras Uma é a SOS UTI Que eu acho super legal esses produtos Que é tudo em um, sabe? Quando seu cabelo tá horrível Que você não sabe se você faz nutrição, hidratação Se você faz reconstrução Tá precisando de tudo Aí você usa esse produto aqui, ó Ele faz tudo E ele é rápido De 3 a 5 minutos Ele já age Então eu acho bem legal, né? Principalmente pra quem não tem tempo, trabalhos Toda vida da casa e tal Tem isso daí Gente, eu também visitei a Actos Ela é uma empresa nova em São Paulo Ela tá vindo do Espírito Santo Lá eu recebi esse shampoozão aqui, ó 500ml E ele é o SOS Bomba Mix Vitaminado Pra crescimento e força do cabelo Vitaminado, plantenol e óleo de ricinum Concentrado de vitaminas E aí eu recebi a máscara, tá? Da mesma linha É um sachêzinho de 50ml Na World Comics Que é aquele trio famoso Que eu falei pra vocês E aí eu recebi esse shampoozão aqui, ó Eu recebi esse spray aqui, ó Enorme, ó Da mão até o braço É... Pra fixar penteado Recebi uma máscara Uma amostrinha De máscara Vem 50ml aqui também De hidratação Recebi essa aqui Que é a Musti Aí da Mediterrânea Vem esse produto aqui Eu já usei ontem Ele eu achei bem legal Ele é um fluido sem enxágua Ele é tipo um creminho assim Mas bem leve, sabe? Não é pra ativar cacho Nada disso, assim É pra dar aquele peito meio praia Assim no cabelo Gostei bastante E veio o Oro Fluido Da Revlon Uma amostra também Na Depilbella Eu recebi uma serinha Aqui, ó É uma cera de chocolate E ela tem cera negra É, e ela tem um cheiro gostoso Eu acho que ali em algum lugar Que ela era de chocolate E aí também veio uma amostra Da Ravi Creme de massagem Benita Preta Estimula o metabolismo E ativa a microcirculação Que é esse aqui Eu passei na G-Hair Aí veio essa sacolinha aqui Com algumas amostras E eles estão lançando Uma linha de liso E aí veio essas amostrinhas aqui Que eu passei com a Ludi A Ludi tinha agendamento lá com eles Aí ela ganhou o grandão É, passei na Muriel E aí veio aqui a Lizena A MQ Passei lá Comprei os lançamentos deles A MQ tem chapinha Ele diz essas coisas assim, sabe? E aí eles estavam dando uma lembrancinha pra gente Aí veio o flash de celular Que eu já mostrei aqui Comprinha da China Eu tenho dois desses Que já não funciona mais Já não é mais a mesma coisa Aí eu vou ver se esse daqui Ó, aqui tem a MQ Se esse daqui vai funcionar por mais tempo Passei na Vita Dermes Estavam com um workshop lá bem legal De clínio facial Aí eu recebi um produto que eu acho que é full size É um fluido umidificador capilar Que é esse aqui E vários flash de loiro perfeito Tem um hidratante digital Antipoluição digital Achei bem legal Emoção facial deve ser Pra limpar a pele, né? E o creme ultra deslizante Eu fui lá Extractos da Terra E eles tinham várias coisas legais lá, gente Pra cuidar com a pele e tal Então veio esses fachês aqui, ó Que é o que, gente? Creme firmante e loção anti-estrelhas Veio um protetor solar facial Com a XPS 70 E o FV-UVA7 Não sei o que é isso Previne o foto envelhecimento Toque seco Veio o que? Creme de massagem Corporal com o ômega 7 O ômega 7 deve ser bom pra fortalecer, né? Máscara restauradora tropical Mix de vitaminas Com vitamina C Deve ser pro rosto, né? Vitamina C Fala que é bom pro rosto Poucos Eu não mostrei sacola de nada, né, gente? Por quê? Eu vou de mochila Se eu coloco sacola dentro da bolsa Não rola Eu coloquei algumas Porque era sachê E eu tava com... Então, gente, voltando Eu coloquei sachê Alguma sacola dentro da bolsa Que era sachê Eu tava com a gente me perder Essa daqui Veio Porque a minha bolsa já tava muito cheia Eu tive que carregar na mão Eu recebi muita coisa da Súria Pessoal da Súria, obrigada Fátima Nobra Obrigada pelo convite Então, a Súria É uma empresa vegana Que não testa em animal É uma empresa muito bonitinha nesse sentido, tá? Me mandou shampoo e condicionador para caixos Uma embalagem bem bonita Eu recebi toda a linha de caixa No negócio de hoje Um creme ativador E um gel modelador de caixos Muito legal Eu gostei muito desse press kit, gente Eu acho que foi um dos melhores, sabe? E o espaço da Súria Muito lindo Todo temático E aí eu recebi dois esmaltes De cores diferentes Foram esses daqui Essa linha é exótica Que é esperada na fauna brasileira Então, aqui, ó Tem um desenho de um mico Não sei se vocês conseguem ver E aqui Tem um desenho de um polvo E eu achei muito legal Isso ainda vem de um pau de cerejeira Ainda eu ganhei esse palitinho aqui Para fazer as unhas E veio essa miniatura aqui, ó De shampoo também, sabe? É shampoo vegano Esse daqui é de Guaralá com lemão Bem legal A Súria Por último O estante mais difícil de visitar nessa feira O Vult Recebi essa pasta aqui da Kogat A Kogat tava apoiando lá o espaço da Vult Também nessa pasta Veio a caneta delineadora deles Que é lançamento legal Que veio bastante lançamento No test kit da Vult Então você passa ela de um lado Você faz um traço fino Que eu fiz grosso, né? Você passa do outro Mas você faz um traço grosso Essa daqui eu quis passar mostrando pra vocês Eu acabei virando Eu sei que ele tá Mas fica fino Vou passar eu olhando Pra vocês verem Que o traço fica fino, tá? E você vira e faz O traço grosso Tô afim de usar isso Não tive nem de como fazer ainda um gatinho Mas eu acho que vai ser legal Veio um stick dele de blush Essa cor é a 2 Mas eu não vou fazer só Acho que vocês já devem ter visto aí Tudo que tá no lugar, né? Veio o lançamento deles Top Top é base fluida Essa cor é a 04 Veio dois corretivos HD deles Que eu recebi na Putifair No ano passado Aí veio cores Que eu acho que seja de iluminação e contorno, né? Pra quem deve ficar na cor 4 Vou pesquisar Por isso que eu não abri Dá pra ver aqui mais ou menos O nome das cores Veio essa caneta aqui Que é pra contornar os lábios Também da feira passada E acaba não borrando nada Aí lançamento O esmalte 5.3 Aqui, ó O 5.3 Né? Esse é o Pérola Lute Ele não contém 5 Componentes que dão alergia E veio o lançamento deles Que é esse batom aqui Que eu já não lembro É o Shine Essa cor é a 5 E esse batom é o Gloss, tá? É o batom vinil Que a Dylos tá falando É o batom Shine Dabute Que é o Shine E o batom vinil ainda da Dylos Seca, tá? E é impossível de tirar Esse gabute aqui não seca Ele é cremoso Com o Dylos É um Gloss Tô 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 Tchau, tchau.